Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Olá meus queridos amigos e amigas de todo o planeta Terra. No ar aqui pela TV Múndia, TV da Nova Era, o programa Expedição Segundo Sol. Aqui o seu expedicionário, Márcio Cassone, narrando as aventuras por este Brasil. Neste programa eu vou falar mais uma viagem, falar sobre mais uma viagem, desta vez no estado de Rondônia, Porto Velho e o Rio Madeira. Para quem não sabe, a Expedição em Busca o Segundo Sol é uma expedição de ordem mística, que pretende, ou melhor, participar desse movimento chamado Construção da Nova Era. A Expedição busca resgatar, mapear pelo Brasil, grupos de pessoas, pessoas individualmente, que estão realmente fazendo trabalhos alternativos, comunidades autossustentáveis, novos procedimentos em relação à saúde, à educação, à organização social. E tudo isso realmente em contato com essa sintonia cósmica realmente que está se pronunciando. No dia a dia da nossa cidade, da nossa vida, nós não percebemos o movimento dos astros, não percebemos o próprio movimento da Terra, 100 mil quilômetros por minuto, por hora. Enfim, e no entanto, essas realidades acontecem. Estar interagindo com esse fenômeno é aplicar-se a lei da correspondência, como é em cima e embaixo. Então a Expedição tem essa meta. E nas localidades que a gente passa, simbolicamente, na verdade não é tão simbólico assim, nós plantamos cristais, os cristais produzem efeito de concentrar a memória do lugar e levar para outro lugar e formando então uma rede que está sendo construída pelo Brasil. Em Rondônia, foi o primeiro lugar, na verdade, que estivemos em 2010, final de 2010, novembro, outubro, novembro de 2010. E ali eu percebi também que essa expedição traz à tona, emerge pessoas que estão anônimas pelo Brasil fazendo muita coisa. Ali eu tive contato com pessoas incríveis. Foi bom ter começado a expedição por lá. Conheci ali a Rita Queiroz, uma senhora, menina de 74 anos, incrível, que tem ali um trabalho de educação de arte e educação de modo geral para as crianças ribeirinhas. Ela é uma senhora formada, tem um reconhecimento da arte dela na França, mas voltou ao Brasil, voltou à Rondônia, que a cidade natal dela é Porto Velho, e nas propriedades da família dela ela montou essa escola de arte para os ribeirinhos. Ela tem uma barca que vai buscar as crianças. Ela é uma pessoa ativa, uma sagitariana de fibra. Ela, para pedir as coisas, ela faz cada escândalo. Por exemplo, uma tirada dela, ela falou assim para a imprensa lá, para a política local, que ela precisava de uma barca ou não sei mais o que lá para a comunidade. E ela ameaçou tirar a roupa e subir na torre da cidade de Porto Velho, nua, se ela não conseguisse o que desejava. Ela conseguiu, mas ela iria mesmo fazer o que tinha anunciado. E ela é ousada. Ela levou a gente para uma viagem de barca de quase mais de sete horas, oito horas pelo Rio Madeira à noite, subindo o barranco. A gente se instalou numa casa, tinha aranha, caranguejeira, cobra. Agora, teve um dia que ela foi levar a gente para uma visita. Chegou para o almoço e falou assim, ó, fulana, segurou o cachorro aí? A mulher respondeu lá de trás, não, a onça comeu ontem. Então é o cotidiano, assim, simples do dia a dia desse povo. E eu visitei essa realidade brasileira e vi ali pessoas fazendo o trabalho, consagrando o Rio, o Rio Madeira. Conheci ali o Micheliton, um rapaz, um garoto que trabalha com também crianças da periferia de Porto Velho, também com arte, com cultura. E tem recursos que ele vai buscando na comunidade. Tem um trabalho incrível de educação ecológica, porque ali é importante. Nós estamos ali no centro da Bacia Amazônica, aliás, dentro da Bacia Amazônica. É importante isso aí. Por outro lado, eu visitei também coisas muito chatas, né? Existe ali uma cultura que vem aqui do sul, onde eles não têm muito traquejo para lidar, né? Eu percebi uma coisa assim, tem rios ali poluídos de pet, de lata, porque a população não tem esse conhecimento desse perigo que é isso. Então eles tomam a pet, a lata e jogam. Eu pensei, os índios e os caboclos, descendentes deles, eles comiam a fruta e jogavam o caroço, o bagaço. Isso é uma coisa porque o caroço nasce, a pet não nasce. A pet, ela polui. Eu vi ilhas de borracha no meio do rio Madeira. E, infelizmente, uma cultura ali de um povo, os adultos, os mais velhos, não tendo o menor controle e cuidado, realmente, tem aqueles bares frutuantes no rio. E ali o pessoal joga por ali mesmo. Você passeia de barco por uma extensão enorme do rio, remando no meio de pets e garrafas e latas de cerveja. Mas existe o Michelton, que trabalha a conscientização das crianças. Existe a Rita Queiroz. Existe uma moça bacana, pernambucana, de raça ali, que trabalha artesanato com borracha, ensina as pessoas. Ela trabalha na Secretaria do Meio Ambiente de Porto Velho, de Rondônia. Uma criatura incrível. Então existe pessoas fazendo. Essas pessoas que fazem, gente, elas não esperam o recurso do governo, a lei que vai sair daqui a 10 anos, o presidente, não ficam reclamando das coisas. Vão lá e faz. Incomodou? Está na sua frente, vai lá e faz. Aliás, isso é uma prerrogativa que eu aprendi também com essa cultura. Existe o nosso meio, essa coisa de o que está me atacando vem de fora. Se você mora numa cidade qualquer, que seja do país do mundo, se tem alguma coisa incomodando ali, é porque você está naquela frequência. Então faça alguma coisa. Se você está ali, é porque você tem a capacidade dele. Existe uma regra também, dentro dessa cultura holística, desse paradigma novo, que é assim. A pedra te atacou a cabeça. Então, o ataque veio da pedra e você foi ferido. Ora, você não muda a trajetória da pedra. Do ataque você sofre de qualquer coisa que seja. Se você mudar o paradigma, a minha frequência me trouxe naquela trajetória da pedra. Eu posso mudar a minha trajetória. Interferir no meio. Do contrário, não. Esse pessoal não está nem aí para governo, para lei, para dinheiro, para recursos. Eles vão lá e fazem as coisas. Foi isso que eu aprendi de Rondônia. É um estado incrivelmente ativo. A Praça de Rondônia tem uma atividade cultural incrível. De novo aí, minha gratidão ao pessoal de Rondônia, de Porto Velho. Visitamos Rondônia pelas mãos de Márcio Bortoletti. Ele tem um jornal, ele tem um programa de rádio. Ele levou as emissoras da Record, SBT, RedeTV. Fiz as entrevistas. A gente começou a ser reconhecido nas praças de Porto Velho, com a expedição, com a bandeira. Vou chamar, então, vocês para conhecer um pouco disso, através das fotos que eu vou compartilhar com vocês agora, no próximo bloco. Até já. Tchau.